O Observatório da Imprensa e da Comunicação considera que nos últimos anos Angola regrediu no que toca os direitos económicos, sociais, civis e políticos. Em declarações à Comercial, o coordenador da referida plataforma Domingos da Cruz afirmou que o Executivo demonstra que não ter um projeto de nação e de sociedade. Um investigador da Universidade de Concórdia no Canadá, Domingos da Cruz, considera que nos últimos anos Angola regrediu no que toca os direitos económicos, sociais, civis e políticos. Estudos indicam, por exemplo, que um indivíduo que terminou o ensino médio em Angola consegue obter conhecimentos equivalentes a uma criança que terminou a oitava classe na Namíbia. Isso significa que nós estamos numa situação, diria, dramática. É sinal mais do que evidente que este país não tem futuro, para não falar sobre tudo o resto que é bastante visível para todos os cidadãos e aqueles que visitam ou passam por Angola. E no que diz respeito aos direitos civis e políticos, às organizações internacionais, que se dedicam, por exemplo, a avaliar a cultura política no mundo, colocam permanentemente Angola na posição dos países autoritários. Portanto, Angola não é um país livre. Claro, onde não há liberdade, não há qualquer possibilidade de haver prosperidade, tanto individual quanto coletiva, enquanto país. O também coordenador do Observatório da Imprensa e da Comunicação salienta que as interferências político-partidárias no trabalho da imprensa têm estado a criar impasses no processo de consolidação da democracia em Angola. O último relatório dos Repórteros Sem Fronteiras coloca Angola, mais uma vez, numa posição desconfortável. Ou seja, Angola não está na lista de países onde efetivamente existe liberdade de imprensa. Eles afirmam claramente que é um país onde a imprensa está sob ameaça, vive problemas graves e são bastantes conhecidos. Para Domingos da Cruz, é preciso reestruturar as instituições do Estado para que Angola seja um país democrático e de direito. Domingos da Cruz anuncia para o próximo dia 27 deste mês a realização de uma palestra subordinada ao tema a sociedade civil num país sem futuro. Entendemos que é preciso um engajamento forte dos cidadãos. É preciso que os cidadãos sejam capazes do exercício do que chamamos de desafio político, com vista a reestruturar total e absolutamente as instituições. Seria, no fundo, fazer a construção de um novo país em que aqueles que são a fonte do problema não façam parte da solução, porque deles nunca virá a solução de fato. Docente universitário e coordenador do Observatório da Imprensa e da Comunicação, Domingos da Cruz. Docente universitário e coordenador do Observatório 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 do Observatório